Olá pessoal, o presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, participou de uma audiência no Supremo Tribunal Federal que tratou dos horários de funcionamento dos tribunais brasileiros. O Conselho Nacional de Justiça havia determinado que os órgãos do Poder Judiciário devem funcionar das 9 horas da manhã às 6 da tarde, de segunda a sexta-feira, ou em dois turnos de 4 horas. Na reunião, o desembargador destacou a necessidade de considerar as peculiaridades locais e o impacto orçamentário provocado com a mudança. O ministro Luiz Fux anunciou que irá apresentar ao CNJ uma proposta sobre o assunto. O Judiciário de Mato Grosso deu um bom exemplo de como pode ser feita a boa aplicação de recursos públicos. é que a vara criminal da comarca de Primavera do Leste destinou R$ 284 mil provenientes de penas de prestação pecuniária a quatro entidades do município. A destinação dos recursos priorizou projetos que visam a ressocialização de reeducandos, o combate ao crime e instituições de cunho social. Outubro chegou e com ela a campanha que marca a luta pela conscientização do diagnóstico precoce de câncer de mama, o Outubro Rosa. E a Justiça de Mato Grosso apoia a causa. São várias as ações. As mídias sociais da instituição já estão todas coloridas com a cor da campanha. E a sede do TJ também já está iluminada de rosa. E para marcar o mês, vai aqui um convite para os servidores de todas as comarcas. Dia 10 de outubro, usem rosa. Os livros são portas para o conhecimento, né? Pensando nisso, o Juizado Especial Criminal de Várzea Grande promove mais uma edição da campanha Doi Livros e Materiais Didáticos Infantis. As doações podem ser feitas até o dia 25 de outubro em quatro pontos de coleta. No nosso portal, você encontra os endereços e tudo o que for arrecadado servirá de acervo na inauguração de duas bibliotecas infantos juvenis em escolas públicas da cidade. E para encerrar, a comarca de Campo Verde publicou o gabarito definitivo do processo seletivo para estagiário e cadastro de reserva. Entre no nosso site e confira o documento. Por hoje é só. Até logo! Legenda por Sônia Ruberti